Globo, 35 anos no coração do Brasil. Do mundo, hein? Hoje, com a luta do século, ele vai enfrentar João Canabra, você não pode perder. Aliás, eu não consigo entender como é que o cara é campeão do mundo. Um cara pequenininho, atarracado, parece um salva-vida de aquário, mas deixa pra lá. Mesmo assim, o programa continua falando de amor, falando de coisas românticas. Por falar em amor, um cara amigo meu, outro dia, entrou num motel com a gata, estavam deitados na cama e ela perguntou, você é funcionário público, meu bem? Ele disse, como é que você adivinhou? Ele disse, não, é porque você levou 40 minutos pra tirar a roupa e quando a gente deitou, eu é que tive que fazer todo o serviço. No ar, né, Gatô? No ar, né, Gatô? No ar, né, Gatô? No ar. O nosso convidado especial, já temos imagens aí do locutor direto do Pavilha, Megaton. Estamos ao lado do convidado especialista Miguel da Oliveira, campeão mundial. Miguel, suas considerações para essa luta que envolve a Celino e João Canabrava. Boa tarde aos telespectadores, agradecido ao Tom Bueno. Muito boa tarde, estamos aí na expectativa de que haja um bom combate. Já temos imagens aí na entrada de Celino de Freitas, que vem aí confiante para a luta. Toma, Miguel, uma luta difícil. Ficante, e está realmente interessado a ganhar essa luta para manter o título, porque ele sabe que o Canabrava não é flor que se cheira, não. E o locutor está muito amplo, e agora a apresentação me parece que a imagem já segurou na parede de João Canabrava. Aí está o ídolo, aí está o campeão mundial, João Canabrava. Um lutador de peso, olha aí o troféu. Miguel, você conhece pouco de João Canabrava, conhece muito desse grande lutador? As características dele, ele tem um bafo que não é brincadeira. Um bafo em cima, um bafo em baixo, que não é brincadeira. Pegou, está no chão. Certo, o que acontece aí nesse momento? O aquecimento, não é isso? Isso é o aquecimento antes da luta, né? Isso chama-se a escolinha. Escolinha. E aí o João Canabrava agora vem, também pedindo ali as luvas. O Brasil pode ver, pode sentir. O seu treinador batalha, já começa a fazer o aquecimento. A luva dele bem parece maior do que a do Popó, Miguel. É porque o João Canabrava tem muita força. Daqui a pouco voltamos ao vivo com a luta do saco. Está tudo bem. Opa, oi, está tudo bem. Podem ficar calmos que está tudo bem. Comandantes e passageiros estão começando a ficar aflitos. Já era para nós termos pousados há mais do que uma hora. O que eu posso fazer, moça? Eu baixei o trem de pouso, mas o avião está com o pneu furado. Borracheiro, borracheiro, borracheiro. Consertamos pneus de todos os tipos, inclusive você, mocinha. O que é isso? Quem é você? É o seu. Plan Mario, borracharia 24 horas. Olha aí. Pneu semi-novo, semi-novo. Eu usei na minha van. Você quer um avião doce com um pneu de van? Claro, meu amigo. Esse pneu tem experiência. Mas esse pneu está completamente careca. Ele não está careca. A testa dele é que é grande. É. Mas como é que você vai trocar o pneu? Nós estamos a 5 mil pés de altitude. Calma, calma. Está com TPM? Está nervoso? É. Eu vou chamar meu ajudante. Minha pução. Minha pução é meu filho do meio. É, do meio metro de altura para baixo. O que você está fazendo? Vou pegar o rubu. Está vendo? Eu estou com a isca aqui do meu lado aqui. Não é isso, não. Eu vou trocar esse pneu. Agora minha pução vai trocar num moral. Vamos, minha pução. Passa. Vamos trocar esse pneu. Vai, minha pução. Vai, vai. Vai com Deus. Vai, minha pução. É isso aí, minha pução. É isso aí, minha pução. À esquerda. À direita. Vai, vai, minha pução. O cerol. Passaram o cerol. Passaram o cerol na minha pução. Oh, meu Deus. Pô, meu pai eterno. Agora, sem pneu, o avião vai ter que fazer um pouso de emergência. Vai lá, chefia. Vai lá que eu te ajudo. Vai lá que eu te ajudo. Isso. Vai para a direita. Desmeio, desmeio, desmeio. Vai para a direita. Vai para a esquerda. Põe a sua. Põe a sua. Põe a sua. Aí, meu piloto. Põe, meu Deus do céu. Deixa solto. Deixa solto. Ah, é a minha pução. Como é que você conseguiu sobreviver? Não está vendo, não? Usou a pipa como asa delta. Minha pução, tu é radical. Ah, que lugar cafona é esse? Oh, motel nosso, cafofo. Gente, cruzes, por que eu fui beber tanto desse jeito? Ah, que dor de ca... A grinalda da Marcinha. Eu fui ao casamento da Marcinha. Peguei o buquê da Marcinha. Ah, e pelo visto já descolei um noivo para mim. Ah, Marcinha. Ah, mas você casou. Você não deveria estar na sua lua de mel? Mas a lua de mel foi aqui com você. Comigo? É. Mas e o teu noivo, o teu casamento? Marcinha. Ah, eu larguei tudo. E não me arrependo. Minha máquina mortífera. Ai, ai. Ah, mas o que será que eu bebi ontem à noite? Cachaça de despacho? Ah, devagar. O que foi que nós fizemos? Me fala, eu tô atônita. Primeiro fizemos no chão, depois na cortina, depois na varanda, depois... Para! Para, por favor. Para. Isso pra mim é filme de terror explícito. Não é possível. Será que eu fiz uma balaiagem no cabelo de Judas pra merecer tudo isso? Marcinha. Marcinha, abre essa porta. Marcinha, abre essa porta. Quem é? Meu Deus. Quem é? Quem será? É o meu ex-futuro marido. Esconde no armário. Aonde? No armário. No armário. No armário. No armário. No armário. No armário. Meus amigos, descobrem que eu estou bancando o Ricardão? Rasgo a minha carteirinha da Irmandade das Bichas. Cadê o cara? Hein? Cadê aquele safado canalha que roubou o presidente? Cadê o cara? Calma, Beto. Calma que eu posso explicar. Então vai explicando. Explica, Marcinha. Escuta, meu amor. O seu armário é lindo, tá? Mas tá muito caro. Eu não tô podendo comprar. Peraí, peraí, peraí. Raymond, né não? Sim, sou eu mesmo. Você é aquele cabeleireiro safado que se faz passar por fresco pra ser aproveitado agora. Eu vou quebrar tua cara. Não é isso. Eu vou acabar com a tua raça, meu amor. Você não vai bater na minha cara não, tá? Eu sou um oncinho. Eu sou um animal extinção. É isso mesmo. É. Beto, se você tocar um dedo nele, eu pulo pela janela. Peraí, Marcinha, peraí, peraí. Fala sério comigo. Olha aqui, olha pra mim. Eu não acredito que você vai deixar pra trás tudo que nós erguemos juntos. Por causa de uma noite com esse cara, qual é? Fala sério. Se ele me quiser, sim. Vamos embora, Marcinha. Rápido. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não! Peraí. Deixa eu falar sério contigo, Raymond. Pelo menos uma vez. Deixa eu falar sério. Fala, Alexandre Balilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilarilar Então pra onde você vai me levar? Vou te enfiar dentro de um táxi, velho, tal coisa E vou te mandar pro Quinto dos Infernos E depois eu volto pra ficar e consolar esse gostoso Patrícia! Patrícia! 50 litros de aguardente É realmente a fera está aí! E lá começa o aquecimento Papó com os olhos assustados E agora você vê toda a plateia aí lutando, gritando, pulando Papó, João Canabrava E aquele momento difícil de olhar no olho no olho, não é Miguel? Esse momento é difícil É tudo isso que o Canabrava vai conseguir um individual, Papó Então vamos começar a luta E aí vai começar a luta e vem o aquecimento aí É normal isso, Miguel? É normal, Canabrava é normal Faz o aquecimento interno, tranquilo Patricio que é pato, não é isso? Me amigos da Globo aí Cê é o verde agora Liberato, Chumac, Arruente, Rubio, Barichello Calma, Gal, também Você tá tão curioso, eu acho que você tá fazendo Aquecimento hepático muito mais com a Canabrava Desculpa, vamos agora a luta Aí está o Sabate O jogo do Canabrava Papó batendo forte, agora batendo o Zé E batendo o cruzado Ele coloca a Sua Zou Na cabeça Um up era o Miguel. Um up na ponta do texto do Canadá, mas ele se recupera, ele é forte. Aí está a vantagem, um, dois, três, tomou um pouco de água pra pó, vibra com o primeiro nocaute na luta, no segundo round. E parece que vê passarinhos aí. Vai, vai, vai. Eu quero esse curio aqui pra mim, olha. Vai montar. Olha o passarinho aqui, olha o passarinho aqui. Olha o passarinho aqui. Não deixa cair o passarinho. Obrigada, galera. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde no Megatom, ao lado do Mano Juninho. É isso aí, maninha. É isso aí, galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Vocês cantam comigo, tá? Alô, São Paulo. É bem assim que estou É tudo o que restou Mais alto. Eu tive que escolher Entre eu e te perder Que pena tudo acabou Eu cresci agora Sou mulher Tenho que encarar com muita fé Você Seria o bastante Seguir o meu caminho Te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Você Seria o bastante Demais O que é imortal O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Vem se eu quiser Você Vem se eu quiser Você Sai de mim Eu já tentei Mas te esquecer assim Não dá Se eu quiser Resolhe o meu E te esquecer ... E tenho que aceitar Mas não foi erro meu Você No meu lugar Foi exatamente igual O que é imortal Não corre o final Sai de baixo, hoje, depois do Fantástico Como tem tatal nesse país, né? Já estão falando por aí Aí, meu irmão, tu é o maior tatal Mas existe sim Outro dia eu encontrei um desses aqui na rua Feliz, pulando, saltitando De que foi, meu irmão? Ganhando a loteria Ele disse, não, você me acredita que eu tenho uma sorte tremenda É que outro dia eu ia sair do motel com a minha secretária Justamente na hora que a minha mulher vinha entrando Você acredita que ela não me viu? O senhor é aquele padre que apresenta-se no Fantástico? Não, não Como parece Ai, que medo Eu trouxe o senhor aqui em casa Pois está aparecendo assombração Esse armário fala O seu armário fala? É Mas isso acontece todo dia? Só quando eu chego mais cedo sem avisar a Alzira Aí eu sempre ouço uma voz saindo daí de dentro Uma voz de homem Padre Padre, eu acho que tem um chifrudo nessa história Tatal Tatal Boa tarde, seu padre Tatal, o que esse padre está fazendo aqui? Alzira Deu assombração aqui em casa Mas não fique com medo Eu chamei o padre para exorcizar o nosso armário O armário? Olha, ninguém Mas ninguém Ninguém vai mexer nesse espírito Tatal é muito perigoso Brincar com assombração? Não, não, querido, não Tatal Você quer um conselho? Quero não Quero, senhor padre Quero um conselho Pois, olhe Deixe de se preocupar com esse armário E comece a pensar melhor na sua mulher Na Alzira? Pensar nela? Alzira, Alzira, Alzira Ah, já sei O senhor acha que o espírito maligno pode entrar no corpo da minha mulher? É isso? Desculpe, mas eu sou padre e não posso entrar nesses detalhes, homem Eu vou expulsar esse espírito malvado Alzira, sai da frente Sai da frente, Alzira Não, não faça isso, não Falou, é perigoso Alzira, minha Meu óculos caiu Alzira, está emperrado, Alzira Vira Tatal Deixe comigo Deixe comigo, Tatal Deixe comigo O que o senhor vai fazer, seu padre? Por favor Nós vamos tocar fogo nesse armário Agora Fogo não, fogo não Socorro, estou aqui dentro Nossa Nossa Um fenômeno sobrenatural E bota fenômeno nisso, Tatal Eu acho que a sua mulher lhe deve uma explicação Tatal Eu sou médium Você é médium? Ai, Tatal Todo, todo domingo de tarde esse espírito desce aqui no nosso quarto Pra me visitar, Tatal E eu coloquei ele dentro do armário pra você não se assustar, meu querido Mas e por que ele estava só de cueca? Eu acho que agora você está entendendo tudo, né, Tatal? Claro Os espíritos não usam roupa E como Alzira é muito pudenta e envergonhada Alzira preferiu que eles baixassem de cuequinha Não é mesmo, meu amor? Mas olha, mas ele percebeu tudo Seu padre, o senhor viu como o Tatal é esperto? É, malandro, malandro, mané, mané Mas eu não acredito, Tatal Você vai acabar dando um dinheirinho para o espírito Pegar um táxi Táxi? E demora-se Eu não ia me rebaixar tanto, não, sabe? Se Alzira que trouxe ele Ela que leva ele pra casa Tome a chave do carro, amor Obrigada, querido Um beijo E sua bênção, seu padre Tchau Tava tarde Você não vai fazer nada? Vou tomar uma atitude Vou jogar esse armário fora Pelo menos isso, homem Do jeito que Alzira está recebendo espírito Vou comprar um armário com mais espaço O que é que ele está com medo, não é isso, Miguel? O que é que está faltando pra ele? Eu acho que está faltando um energético de cana pra ele Porque ele vai se recuperar daquela do primeiro assalto E vai pra cima do Popó Eu vou dar no comedor de lavagem dele agora Eu vou dar uma porra Todo mundo vai arrancar o tempo da cabeça dele Quem está porra é só eu, vamos lá E aí volta a cada brava Uma fura e o animal dentro do ringue, Miguel Ele ficou revigorado Depois do extrato de cana Ele voltou realmente com muita determinação Eu vou dar uma porrada pro Popó, vamos ouvir Eu já dei uma porrada tão grande no Maguila Que ainda hoje ele chora quando lembra de mim Quem é o Maguila? Não, não, um galo que eu tenho em casa, um galo preto Vamos lá Brincou com a cara de Popó Doutor Abrama faz ironia na luta, Miguel Acho que ele está com estratégia diferente Você vai ver que daqui a pouco ele vai tentar aí uma coisa diferente Pra coordenar com o seu bafo e terminar a luta Aí está a manivela, manivela, manivela e bafo Talvez Popó não se segure no ringue Atenção Brasil Vai cruzando agora a pússia, Popó pra cima de si Ele agora quer se ver, a cabeça do Popó O bafo, o bafo, o minete cai, Popó Foi a coordenação do bafo e da manivela É, Popó Então a gente já está gostando do voo Te trouxe pra Nova York, sabe por quê? Porque você merece Enquanto eu faço compras, você leva as sacolas Ha, 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 ha Uma combinação perfeita, você vai gostar É claro, querida O que a gente não faz pra dar um pulinho em Nova York, não é? Todo mundo quieto Esse avião está sendo sequestrado pelo Repolho República Popular pela libertação dos homens orelhudos Ah, palhaçada Senta aí, imbecil Tô com medo de você, medinha Ha, 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 ha Cale sua boca Nós vamos desviar esse avião pra Guatemala Ha, ha, ha Escuta aqui, ô cafunão Você pode comprar esses seus modelitos na Guatemala Porque eu vou comprar minhas roupas na 5ª Avenida em Nova York Pelo amor de Deus, colabora Colabora, não faz isso, querida É melhor não criar casco Porque senão essa perua aqui vai levar uma azeitona na testa Perua com azeitona é ótimo Congela e guarda pro naval Ha, 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 ha Faz isso, eu tô correndo perigo de vida, amiga Minha filha, perigo, você está desde que seu marido morreu, tá E toma cuidado, tá, Aurelhão Repolhão Que o último homem que encostou nela foi preciso jogar água fria pra separar, tá Pô, chega de papo, chega de papo Alguém vai lá dentro e manda o piloto pousar na Guatemala Ah, não Nem pensa E Bonatti Thompson não põe o pela Guatemala nem com reza brava, tá, meu bem É isso mesmo, imagina Vão pensar que eu sou a banda foda das emergentes Vem cá isso aqui Ah, me dá isso aqui Me dá isso aqui Tu não queria ir tanto pra bater mal Mas tu vai agora, não stop, sem escalas Vai, sai Se manda, cara, se manda Bata pra fora Bata pra fora Se manda, cara Vai, se manda O que é isso? Ivonete, sua alô Esse homem podia ter me matado, Ivonete Meu filho, eu sabia que ninguém ia atirar em você Ai, como é que você pode ter tanta certeza, querida? Meu amor, você é uma pessoa que não tem onde cair morta Ah, sorry, sorry Isso aí, galera, atenção Eu quero apresentar a Pit Bichinha Tá chegando aí pra Irmandade Pit Bichinha, Pit Bichas, falou? É o seguinte, portaria de baile funk a gente tem que pegar pesado porque tem garotão aí que quer agitar, não é verdade? Então a gente tem que segurar a firme na mão e levar pro motel É isso aí, nesse clima Segura isso aí Tem duas mulheres brigando ali, tu não vai fazer nada, não? Vou deter você pra averiguação É isso que eu vou fazer Não na parede, irmão Não na parede Ih, achei, meu amor, achei Achou o quê, cara? Achei você, um gato Fala baixo Ficou em casa, comida, tá lavado e ingresso pra você assistir Corinthians e Flamengo Ah, peraí, peraí, qual é? Qual é? Qual é, segurança? Você é bicha, meu? Tu tá vendo alguma bicha aqui, meu irmão? Tu tá vendo alguma bicha aqui, meu irmão? Aqui nós somos Pit Bichas, tá? A gente arrebenta e só salta na hora do divórcio É isso aí, certo Quer saber? Eu tô aí saindo fora Então vai pra onde, meu irmão? Peraí, peraí Tu não vai pra lugar nenhum, mané? Tu tá escondendo alguma coisa aí Não tem nada aqui Que cheiro é esse, cara? Como que cheiro? Como que cheiro, cara? Eu tô limpo Tá limpo? Eu tô sentindo um cheiro Eu conheço esse cheiro Vocês conhecem esse cheiro? Isso é cheiro de macho A casa caiu, o bicho vai pegar, tá? As Pit Bichas vão pegar você Vai, Pit Bicha! Peraí, 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 peraí Peraí, cara, segureceu Eu sou um trabalhador O que que tá passando na sua... O que tá passando na sua cabeça, cara? Pura de jojoba, cabelos naturais Secos, oleosos Gostou? Como é que tá? Peraí, eu não gostei de nada Falei de vocês, cara Vocês já me apalvaram inteiro Não falta mais nada, não, é? Falta sim, mas é que não dá pra fazer uma revista minuciosa, não Atenção, Pit Bicha Segurando na portaria Que eu vou dar uma saídinha com ele Vou levar a tarefinha pra fazer em casa Vem cá, gostou? Essa é Eu não aguento mais Estamos andando a Warriors e não aparece ninguém Sem ajuda, não vamos conseguir desatular a nossa cara Meu Deus, mas o que é aquilo? Uma garrafa Eu estou morrendo de sede Tomara que seja água Quem foi que me tirou do meu repouso? Da minha garrafa Quem foi? Vagabundo, foi tu? O Zênio Oh, yes Foi mim, foi mim A pau de jantar pra tu Tu é um cara de vagar pra caramba, sabia? Uma pra... Me dá minha garrafa Uma praia deserta dessa Essas dunas maravilhosas aqui, olha Oh... E você com a mulher gostosa dessa do lado Não tinha outra culpa a tu se esfregar não, vagabundo? Hein? Não, amor, deu certo Deu tudo certo Conseguimos um gênio para nos ajudar Há quantas pedidas nós temos direito, gênio? Você nenhum Você nenhum, mulher Tô muito de medo de você Agora ela quis pedir com jeitinho, ó O negócio vai rolar Eu, hein? Mas que gênio mais estranho, amor? Estranho, você não me viu Foi pelado ainda, ó Não, não vem não, não vem não Que eu sabia muito bem sobre gênio Eu sabia que eu tenho direito a três pedidas A três pedidas, é? É, você não tem direito a nenhum comigo É um pedido e fechar conta e passar régua, tá certo? É, é isso mesmo E vamos nessa porque eu estava aqui de luz de mel com a minha garrafinha e você me tirou daqui de dentro Covarde Eu já sei Nós vamos pedir para ele desantolar nosso carro Não, não, tem coisa muito melhor para eu pedir Gênio, chega aqui, vem cá Escuta aqui Chega aqui, pô, deixa eu conversar Beijo na boca, eu não dou Faz o seguinte, ó Me arruma assim, ó Uma loura Mas uma loura bem gostosa, meu Demorou Não, loura é minha especialidade Mas o que é isso? Mas o que é isso? Isso aqui, isso aqui não é nada Eu vou loura Uma loura bem gostosa Uma mulher, uma mulher loura Que coisa, Cênio É, você pediu para a Jenny outra mulher E ainda perdeu a vergonha e o sotaque Eu também vou perder o sotaque, tá? Eu quero que você suma da minha vida agora Demorou Ai Você fez sumir minha marido E agora E agora nós estamos sós Popozuda Se queres um convite Te convido para passar uns dias em minha garrafa Porque nós temos sauna Hidromassagem Temos rolha fosforescente Enfim Aceitas um jantar? É Mas no meu carro O que é que vai desatolar? Eu vou trazer um amigo meu lá do Ceará Que sabe tudo desatolar seu carro, tá certo? Meu pneu! �� tem O que é que vai desatolar? Música 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 Daqui a pouco, Domingão do Faustão Música Música Risco Máximo É Jean-Claude Van Damme É o Máximo em Ação Um policial Caçando os assassinos de seu próprio irmão Você está louco? Não vão parar até matarem você também Se infiltrando no submundo do crime Encarando de frente o perigo Risco Máximo Filme inédito Nesta segunda Em Tela Quente Música Música Hoje eu vou chocolatear Sai da minha frente Eu vou no continente Na Páscoa eu vou economizar Lava roupas em Bob Ju 1 kg 1,75 Café do ponto extra forte 500 gramas 2,89 Leite condensado Do tradicional moça, lata de 395 gramas, 97 centavos. Então, chegamos. Fique à vontade. Ribamar, você não disse que ia me levar para a casa da sua mãe? Aqui é a minha casa, aqui é onde eu como, onde eu me alimento, onde eu durmo. Ai, eu estou achando essa casa muito estranha. Qual o parabéns, irmã? Por que essa cama é redonda? Essa cama é redonda porque ela está tão velha que já está gasto as pontas, minha filha. Só isso. E essa aqui em cima? Eu nunca vi uma casa com espelho no teto, Ribamar. É que a mamãe, quando dorme, ela só dorme de calcinha, cheia de talco debaixo dos axilas, sabe? E ela acorda, ela adora uma maquiagem, mamãe. Ela só acorda olhando para esse espelho aí. O Hotel Cafofo do Amor? O que é isso, Ribamar? Mas, pelo amor de Deus... Não, esqueça não, bestada! Isso aí é um presente de um antigo namorado que a mamãe teve, sabe? Porque a mamãe é do balacumbaco, tá? Mamãe... Mamãe... Você sempre me falou da sua mãe, mas nunca me disse o nome dela. É, eu vou falar o nome dela para você. Você está gostando daqui? Está um pouco assustada. Eu queria cantar um pouco para você. Eu te popronho. Ai, que lindo! Eu vou dizer o nome da minha mãe para você ficar mais tranquila. Me ajuda aí o nome da mamãe. Mamãe. É Joana! Inclusive, essa minha casa aqui é conhecida no bairro todo como a casa da mãe Joana. É mesmo? E onde é que ela está? A mãe está tomando banho, está se lavando a mamãe. É, eu vou chamá-la, viu? Mamãe! 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 Mamãe chegou visita! Meu filho, diga para a Thaís que eu já estou indo. Manda ela tirar a roupinha e ficar à vontade. É. A mamãe disse que você ficasse nuazinha à vontade, que ela já está vindo conhecer você. É, eu estou achando melhor eu ir... Não, não vai embora não, bestada. Se fosse você, eu não ia embora não. Senta aqui, ó, que eu estou igual com o Mondongo, sabe? Eu estou querendo pegar uma isca para mim e tal. Por causa que quando as pessoas... Poxa, que coxas. Então, é. Você não sai, você sair numa hora dessa, você pode ser assaltada, sabia? Você quer que eu durma aqui hoje sozinha com você? Qual é o porobelema? Mamãe vigia nós. Ah, assim pode ser. Então. Com licença. Fica aí, fica aí, o que é? Foi daqui que pediram bebida? Foi, mas é muito mal vindo aqui, pode tirar os calços. Gente, mas aquilo ali não é aquela atriz da televisão? É a Thaís. É pegadinha. É pegadinha, eu estou tentando uma pegadinha há duas horas e tal, mas não está dando certa parada. Sai fora, área, vaza daqui. Papai. Hã? Papai, papai, ele chegou do emprego agora. Pensa, pai. Eu? Não. Papai! Não, eu não. Você é meu pai. Peraí, peraí, peraí. Ele é ou não sou pai? Não. Não. Não, eu não sou pai de mentiroso. Aliás, ele vem aqui toda semana, cada semana com uma mulher nova. Ribamar, seu cachorro, Ribamar, você é um canalha, seu podre. Como é que tu fez, viu? Está vendo como é que tu fez? Vai querer só uma bebidinha ou vai querer também dar uma beliscadinha? Sai para lá, mané. Quem gosta de pinguim é o Marinho, meu irmão. Madurei, madurei. Estou pedindo. Quem pede não rouba. Não é desonesto pedir. Quem não quiser dar, eu rogo uma praca. Não, não, velho. Mas que negócio é esse de você pedir dinheiro aqui no avião? É para completar o combustível, meu filho. Olha que absurdo. A gente paga um dinheirão de passagem e tem que aturar isso. Meu filho, você não tem que reclamar de nada, tá? Que você está na classe econômica. É isso mesmo. O dinheiro que você paga não dá nem para comprar os pneus. Aliás, os pneus desse avião aqui, pessoal, é tudo careca. O piloto só faz trocar de lugar os pneus. É isso mesmo. Pois olha aqui, ô aerovelha. Eu não vou dar dinheiro é coisa nenhuma, tá legal? Eu não vou dar. O que é isso, meu Deus? Não precisa não. Não precisa não, meu filho. Por quê? Por quê? Nós caímos no mar. Meu Deus. Caímos no mar e aqui está cheio de tubarão. Quer dizer que nós vamos morrer? Nós uma honra, Cosme, vocês todos, porque eu vim prevenida, meu filho. A senhora acha mesmo que vai nadar mais rápido do que os tubarões, é? Eu não preciso nadar mais rápido do tubarão, não. Eu só preciso nadar na frente de vocês até me pegaram e já passou a fome. Gentalha! Aí, mulherada! Isso é um assalto. Pra trás, pra trás. Calma, calma. E você, garota? Rápido. E dá essa grana rápido antes que chegue alguém. E agora, quem poderá me salvar? Eu! Eu! Levanta o braço, mas vim lá. Ai, essa bucite. Mas quem é você? Eu sou o superaposentado, defensor das pessoas fracas e descomprimidas. Sou eu. Superaposentado, isso são horas. Eu já estou rouca de tanto gritar. Você não reclama de mim, não, viu? O Fátima Bernard, que eu vou falar com ele, Andrônia. É a cara da Fátima Bernard. Ai, olha que bonitinha. Eu vou dizer pra você uma coisa que eu estou na parada do ônibus. Há duas horas esperando a condução, eu fui subir no ônibus e ele me botou pra fora porque eu fui subir pela frente, como aposentado que sou. Então, te prepara, vovô. Eu vou fazer você engolir essa dentadura e amanhã você vai estar sorrindo por trás. É muito difícil. Pode vir, Valentão. Pode vir. Eu vou lhe derrubar com o meu super sopro. A bombeira. É isso que dá. Apelar o horói da terceira idade. Ai, olha a terceira idade. Ai, coisa nenhuma, minha filha. Eu estou desempregado, aposentado. Estou pagando esse mico aqui para ganhar uma merreca de nada. Maldição. A sirene da polícia. Sirene, aonde? A minha audição não é mais a mesma. Não estou ouvindo nada. Me larga. Me solta. Se não fosse o super aposentado me distrair, vocês nunca tinham me prendido. Vai preso, o vagabundo da casa caiu. Super aposentado, você é o meu herói. Muito obrigada. De nada, Charlene. Como é que você sabe o meu nome? Está bordado na sua calcinha. Ainda bem que a minha visão raio-x ainda funciona. Charlene do Verão. Vamos à luta, vamos à luta. Amigos da Rússia, vamos de volta ao vivo com todas as emoções de papai João Canabrava. Miguel, um a um, fica difícil saber quem vai ganhar. Mas o Canabrava, sua nova estratégia, ele conseguiu equilibrar o canabra. Cada um caiu uma vez no ringue, nisso? O meu assalto caiu o Canabrava, o segundo assalto caiu o Popó e agora fica para decidir um terceiro assalto. Aí o bicho vai pegar. Vamos agora aí, rodando o Canabrava, tentando uma estratégia. Ele parece que faz um pouco ali do lutador. Popó evita que o juiz entre em ação. Ele empurra o segundo, vai para o Popó batendo. Caiu o Canabrava! Um golpe de piloto no fígado. No fígado não, Galten. Não basta. Ai, meu pai do céu, minha mãe do céu, meu pai do céu. Ai, meu Deus me deu vontade tão grande de fazer Popó. Popó sorri. Canabrava levantou-se, inacreditável, Miguel. Ele está tomando seu energeto, filipano. Isso não pode faltar. E parece que ele tem uma nova estratégia aí. Finalmente ele rodopeia. Ele bate o pé no chão. Ele vai, ele vem. Ele rodou o braço. Vai, 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 vai. Ele tenta agora chamar o cara do juiz para se comportar, mas ele não se segura. Popó vai batendo, que bateu, vai batendo de cima. Popó agora, Miguel, vamos até aqui, que a coisa está perdendo. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos, vamos nessa. Popó me perdoa, pelo amor de Deus, Popó. Nunca mais, meu pai do céu, nunca mais eu me meto com uma marreta dessa na minha cabeça. Eu perdoo, eu perdoo. Já vai suportar a bebida do meu pai em casa? Seu babinha, espina, coleguinha. Popó, não é! O programa de hoje está terminando para voltar no próximo domingo. Mas antes a gente quer dedicar o programa a você, a Celino de Freitas, brasileiro legítimo, que através da sua força e do seu talento, mostra que a gente pode conquistar o mundo. A você, Popó, os aplausos de todos que fazem o Megaton e de todo o Brasil. Domingo que vem a gente está de volta. Valeu! A você, Popó. Summertronic, já à venda. É som livre! Globo, 35 anos no coração do Brasil. A revista Galileu deste mês...